Após um enterregno forçado pela pandemia, o município de Espinho voltou a dinamizar um vasto leque de atividades culturais e desportivas associadas às comemorações do 25 de abril, no sábado, dia 23 de abril. A Biblioteca Municipal foi palco de um espetáculo que juntou poesia e música, aliando elementos da onda poética e do grupo Ritmar. Domingo, foi a vez da Tuna de Anta presentear o público do Centro Multimeios com um concerto intitulado A Liberdade. Na segunda-feira, 25 de abril, o Largo João de Deus acolheu a parada dos bombeiros voluntários do Conselho de Espinho. Seguidamente, realizou-se o hastear da bandeira na Câmara Municipal e a tradicional sessão solene comemorativa do 25 de abril, realizada no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Antes deste momento, o presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, deslocou-se às freguesias de Silvalde, Anteiguetim e paramos para o hastear de bandeiras. Destaque ainda para a homenagem aos ex-combatentes, com as honras aos monumentos situados no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, frente à Igreja Matriz de Espinho e em frente à Junta Freguesia Silvalde. Música